Oi, professor! Eu não encontrei a raiz quadrada de 724. Qual é esse bendito resultado? Fiquei até com dor de cabeça. Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... um cálculo da raiz quadrada de 724. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Qual que será o valor da raiz quadrada de 724? Bom, eu costumo ensinar por aqui da seguinte maneira. Se você quer calcular uma raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de 16, Basta encontrar um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 16. Professor, mas aí é muito fácil. Eu sei que 4 vezes 4 é igual a 16. Muito bem! Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 é o número positivo que ele vezes ele mesmo dá 16. Professor, então, para encontrar a raiz quadrada de 724, eu tenho que pensar em um número positivo, que, multiplicado por ele mesmo, seja igual a 724, professor. Exatamente! Professor, mas eu não sei que número é esse. O que é que eu posso fazer? Você pode fazer, por exemplo, tentativas. Como assim, professor? Você multiplica um número por ele mesmo e vê quanto que dá. Aí você vê se o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que o número que você tentou. Por exemplo, quanto que dá 10 vezes 10? Aí é fácil, professor. Todo mundo sabe que 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 10? Deve ser maior, professor. 10 vezes 10 é apenas 100. Eu quero um número que, multiplicado por ele mesmo, dê 724. Ok! Vamos fazer outro teste. Quanto que dá 20 vezes 20? Professor, 2 vezes 2 é 4. Aí eu coloco mais dois zerinhos, né? Isso! Então, 20 vezes 20 é igual a 400, professor. E o número que nós estamos procurando deve ser maior do que 20. Porque 20 vezes 20 é apenas 400. Eu quero um número que, multiplicado por ele mesmo, dê 724. Então, a próxima etapa seria testar 30 vezes 30, né? Aí também é fácil, professor. 3 vezes 3 é 9. Aí eu coloco mais dois zerinhos. 30 vezes 30, portanto, é igual a 900. Beleza! O número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 30? Professor, 30 vezes 30 deu 900, que já passa de 724. Então, o número que nós estamos procurando é menor do que 30. Então, é um número maior do que 20 e menor do que 30. Vamos fazer outro teste aqui. Quanto que será 25 vezes 25? Professor, aí eu não sei. Bom, se você fizer a conta com calma e paciência, você vai encontrar 625. Então, o número que nós estamos procurando, professor, é maior do que 25. É mesmo? Vamos fazer outro teste. Quanto que dá 26 vezes 26? Professor, também não sei de cor. 26 vezes 26 é 676. Professor, a gente está chegando cada vez mais perto de 724, mas ainda não atingimos esse valor, né? Vamos fazer mais um teste. Se você multiplicar com calma e paciência, 27 vezes 27, encontrará 729. Eita, professor, passou, ó! É verdade. 729 passa de 724. E 676 é bem menos que 724. Professor, o que isso significa? Isso significa que a raiz quadrada de 724 não é um número inteiro. Veja, 26 vezes 26 dá 676, que é menos que esse aqui. E 27 vezes 27 dá 729, que é mais do que esse aqui. Então, a raiz quadrada de 724 é um número compreendido entre 26 e 27. É um número maior que 26, porém menor que 27. Isto é, não vai ser um número inteiro. Não é um número inteiro. Professor, e o que é que eu faço nesses casos? Você tem duas alternativas. Você pode tentar encontrar um valor aproximado para a raiz quadrada de 724. Um número decimal. Aí você decide quantas casas decimais você quer encontrar. Como assim, professor? Observe o seguinte agora. Sabemos que a raiz quadrada de 724 é um número entre 26 e 27, né? Bom, 26,5 é um número entre 26 e 27. Vamos ver quanto que dá 26,5 vezes 26,5. Se você já sabe multiplicar números decimais, você pode fazer essa multiplicação e encontrar o resultado que é 702,25. Veja que este é um valor maior que 676 e menor que 729. Mas ainda não é igual a 724, professor. É, ele é um pouquinho menor, né? Então a gente pode continuar fazendo testes. Se você multiplicar 26,7 agora, vezes 26,7, você vai obter 712,89. Professor, chegou mais perto de 724, mas ainda tem uma certa distância até 724, né? Vamos fazer outros testes. Se você multiplicar 26,8 vezes 26,8, vai encontrar 718,24. Estamos chegando cada vez mais perto. Se você multiplicar 26,9 vezes 26,9, vai encontrar 723,61, cada vez mais perto de 724. Professor, como nós vimos, 27 vezes 27 dá 729, que passa de 724. É verdade. E 26,9 vezes 26,9 dá menos que 724, né? Dá apenas 723,61. Deixa eu apagar os outros cálculos que serviram apenas para a gente ter uma base até agora. Estamos procurando um número que multiplicado por ele mesmo dê 724. 27 vezes 27 é muito, porque dá 729. 26,9 vezes 26,9 é pouco, pois dá apenas 723,61. Isso significa que o número que estamos procurando é maior que 26,9 e menor que 27. Daí, nós podemos concluir o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Um valor aproximado para a raiz quadrada de 724 seria 26,9, correto até a primeira casa decimal. Porém, este ainda é um valor aproximado, pois 26,9 vezes 26,9 dá 723,61, que é pertinho de 724, mas não é igual. Se você escrever 724 na calculadora e tentar obter a sua raiz quadrada, você vai obter 26,90724. Na verdade, nós temos aqui apenas os primeiros algarismos da representação decimal da raiz quadrada de 724, pois a raiz quadrada de 724 é um número irracional. Não pode ser escrito como fração com numerador e denominador inteiros. Não corresponde a uma dízima periódica e nem a um número decimal com representação decimal finita. Isto é, vai ter infinitos algarismos aqui e não tem um período. Não tem uma parte que fica se repetindo. Professor, não gostei. Deu muito trabalho. Eu entendo. Deu muito trabalho. Tem uma maneira mais simples de lidar com essa situação, professor? Que bom que você perguntou. Quando isso aqui acontece, a gente, em vez de trabalhar com uma aproximação, a gente também pode tentar simplificar o radical. Como é que a gente faz isso, professor? A gente faz a decomposição em fatores primos do número e depois realiza mais alguns procedimentos. Observe. Vamos fazer a decomposição em fatores primos do número 724. Como ele termina em 4, ele é divisível por 2, que é o primeiro número primo. Quanto que dá 724 dividido por 2? Fazendo a conta, você observa que 724 dividido por 2 é igual a 362, que eu vou escrever bem aqui. O 362 também é divisível por 2. Então, vou escrever 2 bem aqui. Quanto que dá 362 dividido por 2? 362 dividido por 2 é igual a 181. Aqui está. Professor, 181 não é divisível por 2, pois ele termina em 1. É verdade. O número só é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Será que ele é divisível por 3? Acho que não, professor. Somando os algarismos, a gente tem 1 mais 8, 9. 9 mais 1, 10. Como 10 não é divisível por 3, esse número aqui também não é divisível por 3. É mesmo? E por 5? Ele também não é divisível por 5, professor, pois não termina nem em 0, nem em 5. Ele termina em 1. O próximo número primo depois do 5 é o 7. Será que ele é divisível por 7? Executando o algoritmo de teste da divisibilidade por 7, vemos que obtemos aqui 16. Como 16 não é divisível por 7, 181 também não é divisível por 7, professor. Bom, o número primo que vem depois do 7 é o 11, né? Será que ele é divisível por 11? Vamos testar. Fazendo a divisão por 11, verificamos que ele não é divisível por 11, pois deixa resto 5 na divisão. O número primo que vem depois do 11 é o 13. Será que ele é divisível por 13? Vamos ver. Como na divisão por 13 ele deixa resto 12, ele também não é divisível por 13. Professor, o número primo que vem depois do 13 é o 17. Será que 181 é divisível por 17? 17 vezes 17 dá 289, que é um número que passa de 181. O 17 é um número primo, e como nós testamos todos os números primos menores do que 17 para ver se a gente encontrava um divisor de 181 e não o encontramos, só existe uma conclusão. 181 é um número primo. Então quem vem para cá é o próprio 181. 181 é um número primo. E ele dividido por ele mesmo dá como resultado 1. Deixa eu apagar essas continhas auxiliares aqui. Prontinho. O que essa decomposição em fatores primos aqui significa? Significa que 724 é 2 vezes 2 vezes 181. Isto é, 2 vezes 2, portanto 2 ao quadrado, vezes 181. Então calcular a raiz quadrada de 724 é o mesmo que calcular a raiz quadrada desse produto aqui. Agora, quando temos um número positivo ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, ele sai perdendo o expoente. Então esse 2 vai sair, vai ficar lá fora, e aqui dentro vai ficar apenas 181. Podemos dizer que uma forma simplificada de escrever a raiz quadrada de 724 é escrever como 2 vezes a raiz quadrada de 181. Então se você estiver procurando por um valor aproximado para a raiz quadrada de 724, então um valor aproximado correto até a primeira casa decimal é 26,9. O valor exato corresponde a um número irracional. Agora, se você estiver procurando por uma forma simplificada de escrever a raiz quadrada de 724, você pode escrever como 2 vezes a raiz quadrada de 181. E aprendemos nesse vídeo que 181 é um número primo. Se você achou esse vídeo interessante, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule o valor aproximado, correto até a primeira casa decimal, da raiz quadrada de 84. Seria legal também que você tentasse escrever a raiz quadrada de 84 de uma forma mais simples, fazendo a decomposição em fatores primos semelhante ao que a gente fez bem aqui. É isso aí, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!